Tem um estudo que fala que esse tipo de comportamento de medo, ele pode ser genético. Mas se ele é genético, ele vem de sempre, ele vem da barriga. Tipo, o cachorro nasce com a parada. Entende? Agora, se o seu cachorro adquiriu o comportamento, pode ter alguma coisa linkada nisso aí. E aí, cara, só quem vai poder me falar é você. Não sei, cara. Ele pode ter feito alguma associação. Ele não é de latir, né? Seu cachorro é de latir? Não. Não, é porque xoxô não é muito de latir, não. Mas por que eu tô falando se ele é de latir? Se liga só. Uma vez eu peguei um caso de uma menina, não me lembro o nome dela. Lembro o nome do cachorro dela, Lully. E a vizinha dela, quando tinha fogos, a cachorra ficava agitada e tal, chegava até a latir. E a vizinha começou a estressar com a cachorra, velho. Então, a vizinha começou a gritar pra cachorra parar de latir. Ou seja, quando começavam fogos, a cachorra começava a latir e a vizinha começava a gritar. Cara, virou uma zoada. Porque um comportamento foi encadeando com o outro. Chegou ao ponto da cachorra não conseguir ouvir. A cachorra começou a associar a voz da vizinha com o latido. Então, a vizinha falava, às vezes no corredor saia e falava. O marido podia falar, a criança podia falar. A mulher falava, velho. A cachorra despirocava, começava a latir igual uma louca. Então, isso é um comportamento que foi aprendido, né? Então, a cachorra aprendeu a latir por causa do contexto da vizinha estressar com ela quando ela latia pros fogos. Então, primeiro eu fiz um processo de sensibilização, que é o processo que você vai ter que fazer aí. Você vai ter que sensibilizar o seu pão, tá? Mas, óbvio que não foi fácil eu encontrar esse problema, né? Eu tive que ficar fuçando, que nem eu tô fazendo com você. Eu tô fuçando. E quando a gente encontrou o problema, quando a gente encontrou o problema, a gente conseguiu resolver. Então, foi uma das causas que a gente conseguiu encontrar pro comportamento desencadear do latido. Então, tinha uma parada de medo e tinha uma parada também que tava linkado a uma associação com o comportamento inadequado, que é o que era por causa da mulher. E aí E aí E aí